oi gente outra compra dessa vez foi no seabra e eu tô colocando a câmera assim tá meio estranho porque ela tá assim seria o ideal mas eu não tenho como segurar então vou deixar assim tá gente deu 165 se eu não me engano e daí eu vou mostrando para vocês o que eu comprei tá eu achei bacana esse negócio é o que eu mais tô gostando de fazer esses de mercado nossa minha cara de que passou frio não passei super frio mas enfim então vamos que vamos é cobrei carne bastante de carne gente eu gastei ó carne acho que é o que mais é caro assim ó eu peguei uns pedaços assim tem um pedaço desse de 6,80 esse aqui de 5,70 esse aqui de 9,95 aí tem umas carnes moídas de 6 aqui a carne moída ele te dá a porcentagem de carne e de gordura eu geralmente pego 90 por cento de carne e 10 por cento de gordura cadê ó 90 carne 10 por cento de gordura tá então eu peguei duas três bandejinhas dessa de carne moída uma de 6,50 outra de 6,04 e outra de 6,99 tá deixa eu pôr ali eu já volto aqui pegar mostrar o restante das coisas espera aí tá esse foi ai olha eu usei essa sacola gente eu vou ter que ir no amazon eu acho e comprar um monte de sacola retornável porque essas aqui não fazem bem pra terra pro planeta sabe gente enfim vamos lá é ovo orgânico é as carnes eu falei o preço né ovo orgânico achei que tava caro mas comprei porque eu precisava 4,99 vem 12 mas tá caro geralmente eu pago tipo 18 3,99 o que vem 18 eu paguei 4,99 vendo 12 mas enfim comprei aí comprei bastante fruta banana orgânica que é um absurdo vindo esses plásticos né como usa plástico mas enfim banana a banana não tava cara tava acho que 3 e pouquinho ou 2 e pouquinho a libra né tem libra é é mostrar banana né ai comprei um pão 3,99 esse aqui ai comprei uns cheiros verdes salsinha e cebolinha desculpa a unha viu gente tá toda cascando mas enfim vamos lá ai comprei dois leitos desse aqui de 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 amêndoas esse leite tava 3 e 3 e alguma coisa agora não me lembro 3 e 99 eu acho 2 olha aqui meu é muita sacola ó 2 desse é com as coloca lá pra mim no vai aponta ali pra mim no não na geladeira na geladeira funcionando ah deixa depois eu pego depois eu pego esse ai na geladeira ah comprei uns iogurtes esse iogurte tava bom iogurte grego tava 5 por 5 não não já deu dá pro irmão colocar na geladeira morango comprei 5 2 de morango 2 de abacaxi e um de banana com morango ó filha esse aqui também deixa eu colocar o morango só um minutinho amor ó ó filha deixa ele guardar meu amor deixa ele guardar meu amor deixa ele guardar meu amor deixa ela guardar um só não pêssego esse aqui tava barato tava é o pêssego acho que tava 3,50 se não me engano comprei 2 sacolas de pêssego orgânico essa sacola e essa sacola ta ou filho esse aqui ó agora eu tenho um algum deixa ela ajudar, o ovo quebra não, ai comprei um desse de bolo agora vamos aos pães esse pão de batata esse pão de batata eu falei quanto bolo? o bolo tava 1,70 esse aqui, cada pacotinho 1,50 dólares, é pão de batata consegue pôr lá em cima onde fica os pães filadélfia tava 2,50 esse aqui é filadélfia de ai, como é que chama? cebola com cebolinha deixa, tá vazio, não tem problema tem aqui 3 corações e extraforte tava 2,50 dólares a batata tava meio caro mas enfim, esse aqui você põe lá mas eu comprei porque eu preciso, comprei duas sacolas dessa aqui de 3,40 cada uma queijo gorgonzola 2,50 cada um põe naquela partezinha onde eu guardo o queijo esse aqui é requeijão tava 2,99 esse seabra tem bastante coisa brasileira ali, sabe? mas eu não gosto muito porque são muito carinho apesar de eu não gostar de pode guardar eu não gostar de manteiga não orgânica como eu não tinha eu tô sem manteiga eu tive que comprar 4,99 se eu não me engano essa manteiga ela é normal não é orgânica infelizmente ah, então o seabra tem bastante coisa brasileira tem kibe que eu acho que eu vou fazer kibe hoje esse kibe tava 1,40 dólares orgânico é açúcar orgânico tava 3,50 esse aqui é umas gotinhas de chocolate que eu quero pôr na panqueca queijo mascarpone esse aí, deixa aí queijo mascarpone tava 2,99 tava barato põe ali dentro pra mim esse aqui é um molhinho pra comer com ó, ela tá virando ali vira põe no off nossa, peraí, gente saia daqui vai no cachigo, princesa senta aí no cachigo é deixa ela pegar isso aí e vai pro cachigo senta no cachigo maple syrup tava maple syrup original ele é mais caro que o normal é 7 dólares eu paguei esse aí maple syrup coloca ali onde eu colocava o maple syrup é esse aqui é molhinho pra comer junto com tipo doritos sabe filho o maple syrup foi dentro da geladeira meu amor onde eu botava o outro creme de leite 1,29 cada um comprei dois tem que ser num fechado tá pra que ele não caia porque ele é de vidro filha o resto é de vidro deixa eu pegar aqui tem um Nesquik que é sem adição de açúcar eu nunca testei vou testar é 4,99 deixa que eu pego agora esse aqui tava 2 por 5 dólares ou seja 2,50 cada um é um molho de tomate com azeitona e mushrooms 2 e acho que deu né foi tudo né não ah não uma garrafa de azeite que quase quebrou no caixa ela caiu mas eu consegui com o meu pé ali pegar a gente tá com uma uma de quebrar a vida né esse aqui tava 4,79 aí comprei um pacote de papel higiênico que é onde tá o meu celular e um pacotinho de fralda o papel higiênico tava 7,99 e a fralda tava 3,99 tudo deu 160 tá gente é isso então tá até o próximo vídeo tchau tchau